Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Vasas posta a formação do paredão de hoje e surpreende a todos. Uma notícia antes, em um desabafo com Bruna, Fred desimpedido, contou que a internet acabou com seu casamento com Boca Rosa, com quem ele tem um filho. E disse assim, foi a internet que acabou com a minha família, com a minha mulher, com o meu filho, acabou com a minha família, não tem outra coisa, não foi outra coisa, foi a internet. Gente, às vezes a conta é muito desproporcional, às vezes não, não a maioria das vezes. Posso falar que hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, ela está feliz. Acho que até melhor do que quando a gente estava junto, a gente chegou à conclusão que não estava na hora, nem pra minha vida, nem pra dela, foi a decisão que a gente tomou. É claro que é difícil pra caramba, acontece uma série de coisas por conta da rede social. É um negócio que eu achei muito ruim durante muito tempo, disse Fred desimpedido. Como todos sabem, divulgamos no vídeo anterior que Boninho anunciou em suas redes sociais que essa semana será uma semana turbo, e que Tadeu vai anunciar no programa de hoje no BBB23. São muitos os comentários nas redes sociais que vai acontecer uma repescagem de participantes que já participaram no BBB23. Uma possível volta de Guimê e Sapato não está descartada, já que a Globo não rompeu o contrato de ambos. Muitos estão pedindo a volta de Gabriel e Fred e até mesmo a volta de Varissa. Porém, Bruna, a líder da semana, já disse que vai indicar ao paredão Domitila. É isso mesmo, ela disse que vai indicar Domitila ao paredão. Já Amanda terá uma indicação ao paredão e ela deve indicar Marvila ou até mesmo Gabriel. O mais votado da casa com certeza será Fred. O segundo mais votado será Gabriel Santana. Já não esquecendo que Gabriel, o anjo da semana, deve imunizar Sarah ao paredão. Então a suposta formação do paredão poderá ser assim. Domitila, indicação da líder. Marvila, pela indicação de Amanda. Fred, o mais votado da casa. E Gabriel, o segundo mais votado da casa. E você, nesta formação do paredão, quem você acha que merece e que deve sair do BBB?